Minhas delícias, minhas maravilhosas Aqui é o vlog da minha viajinha Curta que só vou chegar sábado E eu já tirei maquiagem O negócio do sobrancelho, o rime O batom já tinha saído E agora eu vou dormir porque eu tô cansada Chegamos aqui, já são décima hora E olha só com o negócio de dormir, gente É de militar, você tem que abrir aqui no nosso canal e fechar Cara, é muito foda, sério Obrigada, dona Cátia A pastora tá ali, fala oi pastora Oi Agora eu vou dormir, minha irmã tá no outro lado Eu falei, Josinha Quê? Pelo menos é que tem área Tem? Tem área Gosta de um celular essa mocinha, gente Eu larguei minha irmã Ela falou, por que você vai dormir no outro quarto? Eu falei, eu sou alérgica ao ventilador Eu não posso ficar... E o ventilador tava assim, grudado do meu lado Eu não posso dormir com o ventilador Tô fazendo vlog pro meu canal no YouTube O outro quarto já tá, lógico Todo mundo vai dormir e a gente entra As meninas sumiram Tão jogando futebol Tão jogando futebol A gente vai fazer uma competição de futebol Gente Imperdível Eu quero jogar e mostrar o meu talento Não tenho talento Então é isso, a gente vai dormir Dá boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Que fofa, gente Bom dia Meus gostar Meus delícias Meus maravilhosos São 7h14 da manhã Eu fui dormir 4h da manhã Pessoal me acorda 7h14 da manhã Essas crianças Que elas passam toda hora Se me levantando E falavam Tinha uma janela no lado E falavam Falavam Me acordaram 7h14 da manhã Gente Eu não acordo nem 7h14 da manhã Em casa Imagina aqui Eu tô rouca Aí a outra Tô olhando pra minha cara lá Me acordou Bonita me acordou Legal Aí o que resta pra mim? Jogar a Rônia Eu tô com fome Eu quero dormir Não tem graça Não tem graça Não tem graça Só que isso Aqui dentro tem biscoito Eu acho que vai ser os biscoitos Todo com a cabeça Eu preguiça Daqui a pouco eu gravei Aí ali é descida Que a gente passa e tal Aí é o campo de futebol Aí ela tem a entrada lá embaixo Ai não sei o que Aqueles passos gigantes ali Tem vôlei Ai obrigada sim Eu só não tenho a bola Ai pior ainda Aí ali é a piscina Aí é o meu sobrinho Oi Matheus Seu fresco Tomou uma Ontem ele tava jogando futebol ali A menina foi escorregar Aí o pé dela Enfiou na cabeça dele Aí ele se passou Ele ficou dodói Fala mesmo Aí aqui na outra janela A gente tem a casa do vizinho Que tem galinha Ali é o pastor Pastor Tô Glória a Deus Aleluia Aí eles estavam jogando aqui Aí ali tem banheiro Aí lá tem mato 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 Gente eu não moraria ali Nel lugar desse não Oi Tô Tem gente que já tava piscina Gente vamos pra piscina Tô com medo Tá muito cedo Falou pastor Tô feliz Ai Só vou ficar aqui um dia Que pena Olha gente Um homem fiel a Deus Que gosta do Flamengo Acho que é o Flamengo Por causa da blusa Vamos descer e ver lá embaixo Um momento histórico Evelyn Evelyn Que foto havia de pior ainda Evelyn Amor Acorda Amor Acorda Anda logo Vamos ver o seu banho Um dia Eu chamou até a mão na escola Anda com tchutchuca Tem gravado na piscina Ele vai ter lá embaixo Até o fundo Ainda vai ter na outra casa É muito grande De noite é o breu Não tem nada Ui tem um passarinho Aí aqui é a parte Ali a gente desceu Aí gente ali é os meninos Aí Aqui é os meninos Aí é a canção de olhar as meninas Aí aqui é a casa ali embaixo Gente aqui é enorme Sério Muito grande Eu vou aqui sozinha Ninguém tipo É isso Aí ali é o portão da entrada Lindo né Fofo Sai 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 Ai negócio de De troço Esqueci o nome De Aranha Aí aqui é uma entradinha Que a gente já tá por aqui A gente veio de lá né Aí tem a entradinha Gente aqui é enorme velho Se dá pra brincar De pico Pega aqui Volto sempre Qual o nome do escanteiro? É se a gente Feliz Não Acho que é do outro Ah não é do outro Cara mas aqui tem uma casa Tipo assim Ela é tão 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 Muito grande mesmo Que parece tipo Uma fazenda Tipo uma castela Como fazenda O outro meio bonito Será diferente A gente ficou naquele ali ó Cadê? Vou pro mesmo lugar Porque eu sou dessa Mas eu não gosto Diferente Ah e ali tem coco Tem O que é isso aqui? Ai que bonita Essa fruta Ai mas ela é estranha Deixa eu ver Se ela é coisa Nossa parece um monstrinho Olha Ela é meio que Coisinha Mas é estranha Não vou mexer em nada não Olha lá Parece um monstrinho Eu sou um monstrinho Eu vou pegar você Tá ligado? Ai tem que desligar Esse flash Meu Deus O que mais? Tem aqui Temos jaca Gente Cadê jaca? Ai é do outro lado A menina levou Aquela outra Que tava junto com a gente Olha tem jaca ali ó Ai delícia De vida Essa é a única vez Vamos levar jaca pra casa Ai eu amei esses portões Minha irmã ali gente Agora a gente Agora a gente vai pro outro lado Ai aquele cavolo Pra quem não sabe Eu sou muito apaixonada Por cavalo, cachorro e elefante E na parte do vôlei Tem um cavalo assim Sabe Olha Olha o cachorrinho Olha que lindo Oi 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 Bom dia Ai aqui Vamos lá Um tour gigante Gente aqui é muito grande Não dá pra olhar Não tá tudo Tem que sair correndo Eu tô com preguiça De correr Ai ele tem um laguinho As crianças falam que tem jaca Eu acho que não Ai Um laguinho Ai minha sobrinha ali Manu Ai meu Deus Ai ele vai tirar foto Manu Peguei cara Uhul Diga Muito grande Acho que começou ela gritando meu nome Vamos ver os cavalos Uhul Delícia de vida Ai tem uma repassadinha ali embaixo Aqui é um campo gigante gente O campo é esse Meu Deus Coisa de louco Ai que flor linda Vamos ver Ai Tem um bicho gritando Mas enfim Olha que flor bonita Meu povo Que linda Olha que fofo O que? Descansa me chamando Olha É quase o mesmo Ah aqui também tem Olha Quase o mesmo Ah Esqueci Volley Obrigada a Deus Vamos ver se a raiz tá baixa Nossa tá baixinha velho Dá pra cortar Puf Temos cavalos Ai que coisa linda Eu tentei aqui mesmo No quintal deles Olha gente Temos cavalos Ele tava mais próximo Mas Tá de tantinho agora É do vizinho Que não é das flores bonitas É do outro Olha cavalo Meu povo Cavalo bonito Grande Deve ter uns Três ou quatro Oi família Meu cunhado Meu sobrinho E ele e o filho O neto da paixão Vai treinar O pão Ele tá querendo Pular pra lá Tinha cinco E a quatro Não Aí vem Lá não tem um papel No chão Pessoal lá Tudo limpinho Não tem tudo Né Hoje tem Feijão 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 Tem que comprar óleo 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 Tem que comprar óleo O óleo Batata Cenoura O básico da salada Não tô gravando Vai parecer uma casa Muito bonita Aqui Não Ela tá lá na frente Aqui é o que vamos fazer Aqui É terreno Tá melhor É bonito Mas tem que tomar cuidado Com esse terreno Nossa Que lugar cheio de cabelo Nossa Que lugar cheio de cabelo Que lugar cheio de cabelo Aí vem Guapimirim Eu não saia da sala Aqui vão trabalhar lá Que bom Que bom Que bom É uma brincadeira De mau gosto Ela é desvaziada Em sina Renan E o O Ramon e o A gente tava A casa dos dois meninos Renan é pequeno E a gente mesmo aí, caia, era só ligar com a funcionária, aí ligava e precisava passar o final de semana aí, pegava o salão Gente, que casarão, com essa vermelha ali, olha as patas, novos O que acontece? Um colega nosso chamado Paulo Roberto, que basearam a piscina e doidão, subiu um trampolim Fugou lá de cima, a piscina só tinha esse aqui Olha, tem cavalos, ai que igreja linda Gente, aqui tem muita casarão, não é isso? Achei, mineirinho, linha da minha época, minha mãe que me comprou, falou que é bem, é tipo E é gostoso, é muito bom, ele é super forte e dá pra sentir mesmo o gosto da fruta Agora eles estão pegando refrigerante, pastor, meu cunhado, irmão e irmã que estão no outro lado E tu mandou pegar um óleo? Leva dois, você comprou? Não Gente, acabou de sair do mercado, do Rede Economia O cara olhando pra minha casa, que engraça Gente, tá confirmado, desculpa, mas homem não sabe fazer compra Sério, o garoto falou, vai dar 200 e 300 e alguma coisa Passou, deu 404 O homem não sabe fazer compra Tá confirmado, mãe, você sempre tem razão quando você vai fazer mercado, você sempre sabe de tudo E... essa é a vida As estão vindo Os nossos modelos O pastor Eu fiquei parada, só pra você não, porque... Falou o que, né? Ainda, tia, desculpa Ainda, tia, desculpa Acabou, a gente daqui a pouco tá indo embora Tô muito cansada Vocês vão ver uma foto minha, eu acho De rosto no Instagram, não sei Mas ainda vou postar umas fotos Já postei três hoje Será? Que lindo Oi! Não sei Deixa eu tirar uma foto aqui? Tia Não sei A minha sobrinha tá dormindo ali Eu não quero dormir porque eu acordei às 7h15 da manhã E eu estou vermelha Olha só, gente Josinha, seu marido É o Deus do que desceu Oi? É o Deus do que desceu Ela aí, ó Parece que entra na piscina E tá o quê? Chovendo! Obrigada O homem tá andando Deus Tchau Tchau